Viu? As últimas atualizações e os novos dados, tudo o que você precisa saber sobre o coronavírus em Sergipe, no Brasil e no mundo. Em Sergipe, o boletim epidemiológico registrou 216 novos casos de covid-19 no estado. O município de Riachuelo aparece com seus primeiros registros. Uma criança do sexo masculino de 3 anos e duas mulheres de 22 e 35 anos de idade. Estão em investigação três óbitos, sendo duas mulheres, uma de 70 anos de Umbaúba e outra de 55 residentes de Carmópolis, além de um homem de 64 anos de Canidé de São Francisco. O número de curados subiu para 105. Foram realizados 4.416 exames e 3.205 foram negativados. Estão internados 80 pacientes, sendo 38 em leitos de UTI, 14 na rede privada e 24 na rede pública. E 42 em leitos clínicos, 10 na rede privada e 32 na rede pública. Com as mortes confirmadas, ontem o número de óbitos por covid-19 em Sergipe chegou a 25. E o número de casos já chega a 1.214 no Brasil. As secretarias estaduais de saúde confirmam 138.087 casos do novo coronavírus, com 9.390 mortes. No mundo, são pouco mais de 3.845.000 casos diagnosticados, com 1.282.000 recuperados e cerca de 269.000 óbitos. Qualquer nova atualização você confere na programação da TV Atalaia.